De volta aqui galera No estacionamento superior aqui As M3 E30 M5 Nossa e olha o estado do carro Olha o estado do carro Olha a pintura do carro Foi replicado Mas olha o nível da pintura M5 Linda também Caralho Vem vem pode vir Nossa pintura de babá Zero também Vamos lá Parabéns aí viu Nossa que vermelho lindo Caralho Nossa senhora Olha o Z3 pretinho ali Nossa que bonita Vale a pena dar um rolê Rolê leve aqui galera No estacionamento da frente aqui Do evento As M5 que são raríssimas Já tem quantas? Números Uma, duas, três, quatro Sim Nossa cara A Z3 é muito bonita A Z3 é muito charmosa Demais Olha aí uma V12 Tá bom Ah não é V12 É V8 É as 840 Olha outra M5 aqui Todas as M5 do Brasil vieram pra cá hoje Aqui ó Da cor do carinha que morreu lá do drift É linda essa cor Olha a E90 Nossa senhora Olha a E36 conversível M3 Carroda DS1 Que é o homem de paixão É compact É uma compact Não é M3 não Que daoro O cara Transformou Cara Fez uma M3 compact Ficou muito legal Olha o cara É lá de Belo Horizonte Aqui ó CS CS Linda, linda, linda Cara o motor 6 cilindros Esse carro é enorme Enorme Injetado Injetadão Olha aqui ó É V12 Nossa Eu paguei pau na pintura Daquela Da E30 Cinza A ZM andando lá Show de bola O telefone é BMW Não sei se vai pegar Por causa do reflexo É V12 Nossa Carro é uma 2002 Carro Foda Foda Nossa Olha aqui Esse carro Cara Nossa Que bonito Esse desenho É a evolução Da série 30 É isso Nem sei Ah essa é mais antiga O cara tá tirando foto Aí Desculpa Esse é antes da E30 E21 Caramba Que bonita E21 É a primeira série 3 Nossa Que lindo Esse carro é muito charmoso Que charmoso Que top Agora isso aqui é É Isso aqui é lindo demais Que carro foda 74 A cor é perfeita Nossa É aí E é 4 furo Cara Olha que interessante Agora deixa eu te falar Olha o para-choque DSC30 Que é a versão europeia Que teteia E olha o para-choque do americano Ah mas hoje tem o seu charme assim Não Ah eu acho massa Nenhum Mais uma cupezinha Olha Olha Pega aí Socada mano Nossa Que coisa linda Se liga no pito No pito da roda Aqui ó Pega aqui Cara Que bonitinho Vamos lá Last pipe Pintura de fábrica Toda já comida De tanta inserar Cara Olha que louco Mecânica Cara Esse carro é muito caralho Que carro bacana Ah Se liga aí galera Os puristas pira né Ai a roda A roda desce É Style32 Que vai Tá nas oil Desce A roda é bonita Puto cara Meteu um pneu Muito alto Cara Sessenta Cinquenta e cinco Mas tá gordo Muito alto Duzentos e cinco Cinquenta e cinco Dezesseis Será que essa é a medida Que eu vou ter que usar Mas ficou legal Cara Porque tem borracha Não Mas aí vai ficar moderno Porque assim O que eu acho bonito Na E36 É aquele pneu gordinho Ah não Olha lá Caramba Olha a borda Dessas rodas Nossa Painelzinho Cara Que top Volante fininho Olha a 540 Turing aqui Que top Caramba Pagando pau Não é 30 aí Tio Vamos entrar lá Cara Lá dentro Deve também Tá massa Apesar que eu acho Que não vai poder Ter carro lá dentro Bom Vou parar aqui Do estacionamento Galera Já volto Sol Vem Vem Todas Dio Meio Tio Pods Tio Cuca, se liga que essa tá com roda BBS Mas é maior, ó Ali é original Deve ser 15 ali Aqui é o que? 17? Não, é 17 não É assim 16 As duas são 16 Não, aquela 15 é essa 16 Mas? Essa deve ser de alguma série 3 e 36 Alguma coisa assim Mas ficou Olha Nossa senhora Você viu o capo Alberto? Vai lá ver as quatro borboletas Vamos lá ver, vamos lá Ela já viu o capo Alberto? Gente, essa é a gente tem que ir lá Vamos perceber E aí o que eu vou fazer Cara, é um carro Claro Amizinho Isso é beleza Isso é beleza Isso é mesmo do Coutruguês, né? Isso é mesmo do Coutruguês, né? Isso é mesmo do Coutruguês Tá na Terra Isso é mesmo do Coutruguês Isso é mesmo do Coutruguês Tá na Terra Tá na Terra Diga aí, garotinho, como é que você tá, velho? Que coisa mais linda, velho. Maravilhoso. Interior original, interior original. Tá lindo o carro, parabéns. Vai abrir o capô ali, brother? Legal. A gente vai ver coisas que a gente não vai ver nos outros carros, porque esse carro é um nono. Como um pulo no capô, cara, que foda. Nossa, cara, os adesivinhos na torre de suspensão, aqueles outros carros não tem, isso e lá do outro lado. Tem azul, aqui na amarela. Nossa. Vou filmar aqui dentro do carro, tá bom? Obrigado, irmão. Caramba, cara. Único dono, cara. Desde zero. Vem ver os selinhos, cara. Selinho é legal demais, mano. Nossa, que fodido, cara. Ele tá falando que a pintura é de fábrica. Cara, eu acredito. Eu comprei. Não. Vem cá, veia. E aqui, ó. Olha aqui, esse pra lama. Cheio de risco. Eu tô vendo aqui, mas vem cá ver uma coisa, ó. Aqui, ó. Você vê o defeito. Tô vendo? Aqui, ó. Você vai pintar. Mas às vezes é só um retoque invernizado inteiro, entendeu? Olha que louco. Olha onde é que é o número de exercícios. É. Bem rudimentar. Olha as etiquetinhas rela. Ó. Do outro, ela vem vendo a outra torre. Puta que pariu, velho. Olha a torre de direção hidráulica. Isso aqui não tem que estar. Esse. Tô vendo? Esse. Olha aqui, ó. Olha os selinhos. Esse selinho são legais demais. Olha no farol. Olha a caixa do fuzil. Nossa senhora, cara. Soliver. Olha aqui. Licença aqui, viu, cara? Só abrindo a porta, tá? Valeu. Aqui, ó. Os adesivinhos no banco. É. Isso é legal demais. Ó, americano. Speck americano. É, eu vi aqui pelo negócio de combustível aqui. É milhas por hora também. Que carro louco, cara. O acabamento, né, cara? Quando você vê ao vivo, né? Foi refleto esse cor da manopla? Parece, né? Cinza. Não, eu tô achando que é. Eu tô achando que trocou. Troca, né? Porque isso aí você acha novo, original, né? E ela tem que ficar no carro antes. Meu pai vendeu pra um amigo. Na época. E depois vendeu pra um outro. O outro amigo dele. Entendi. Ficou na gente próxima, então. É. E depois vendeu pra um lado. Nossa, cara. Eu não sei dizer qual que eu gosto mais. Essa cinza. Pra mim o carro daqui é o M3. Aquela M3 que chegou com o escape. Esse carro tomou um banho de verniz. Por alguma razão. Aí você vê as emendas de verniz ali. Mas o lance não é esse. O lance é que a textura do verniz ficou igualzinho de fábrica. Aí tá falando que passou pra mão de alguns amigos o carro. Sim, eu ouvi. E ficou em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte tem uma mão de obra, bicho. Fodida. Belo Horizonte. Nós não vamos conseguir sair do estacionamento, galera. Tá foda, hein. Olha isso, velho. Só esse chambão aí. Opa, desculpa. Foi mal. Olha o tamanho dessa roda. Essa roda, esta roda que é legal de colocar em 36. É maravilhosa. Nossa, mas ela é... Aí não sai pra fora? Oito e meio, perdão. Oito e meio, sai. É, igual. Tudo certo. Olha o cara revestiu o tampão de alcântara. Que foda. Nossa, que lindo, cara. Aqui, ó. Tem os dois, velho. Ah, não. Isso aqui dá vontade de lamber, velho. Os dois, né? De boa. Eu preciso muito dirigir um carro desse pra entender. Uma série 3 mesmo. Não precisa ser uma M3. Não, eu queria... Qual é? Vai me tirar? O Dinho daqui a pouco eu compro uma. Ah, não. Aí fica mais fácil. Você não precisa ter dinheiro. Você precisa ter bons amigos. É verdade. Vamos entrar aqui, galera, agora pra ver qual é que é. Nossa. Nossa. Ficamos uma hora e meia no estacionamento, cara. Não conseguimos nem entrar. Olha lá a 992 lá, ó. É aquela? Deve ser a mesma. Esqueça. A placa é 992. É outra, tio? Não é a mesma, não? Aqui é outra? É outra. Bom, galera, a gente vai entrar aqui e eu vou filmar pra vocês lá de dentro. Já volto. Até mais. Tchau. Tchau.